Salve Nação Santártica! Santos é um orgulho que nem todos podem ter. Vamos falar do Peixão, mais especificamente do jogo de hoje contra a Ponte Preta. Ontem eu passei uma possível escalação para vocês, mas Lucas Muzetti falou de alguns jogadores que não vão estar nesta partida porque provavelmente eles vão estar descansando para o jogo contra a Inter de Limeira. Para descansar também os jogadores que vão entrar em campo hoje visando o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. E estes jogadores são Alex, Sandro, Alanzinho, Renier e Bruno Marques. Hoje eles treinaram pensando no jogo contra a Inter, por isso que eles não foram relacionados para o jogo contra a Ponte Preta. Em relação ao provável time que deve entrar em campo hoje, provável time, não sabemos se realmente vai ser este time. John, Pará, Kaique, Luan Pérez e Jonathan. Balieiro, Ivonei, Pirani, Marinho, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Eu acredito que ele deve estar entrando com o Caio Jorge, para que ele pegue um pouco mais de ritmo de jogo e possa estar entrando contra o Barcelona de Guayaquil como titular. Apesar do bom momento de Marcos Leonardo, nós sabemos que o Caio Jorge é o titular da posição, ainda está para resolver a situação da sua renovação de contrato. Eu acredito que o Andrés Rueda vai estar resolvendo esta situação o mais breve possível, uma vez que nós já ficamos sabendo que o Andrés renegociou aquela dívida que os dirigentes passados fizeram com o empresário do atleta. E foi muito bom saber disso aí. Demos um passo na renovação de contrato de Caio Jorge. Gosto dos dois jogadores, acho que são excelentes jogadores, mas o titular eu ainda acho que é o Caio Jorge. Marcos Leonardo está buscando aí o seu espaço, está fazendo um bom trabalho, espero que ele continue nesta crescente. É uma disputa muito boa aí no ataque. E falando em ataque, quando a gente fala em ataque, nós também lembramos de gols. Eu estava dando uma olhada aqui nos artilheiros da Libertadores da América, vale lembrar que quem faz gols na pré-Libertadores também conta na fase de grupo da Libertadores. Ou seja, o Diego Souza marcou aqui quatro gols, era o artilheiro da competição ao lado do Faravelli, do Independiente Del Valle. E o Grêmio foi desclassificado, não vai à frente na Libertadores da América. E o Faravelli é o artilheiro por enquanto aí da Libertadores da América. E um fato que me chamou muito a atenção foram os gols dos Santos. Por que me chamou a atenção aí os gols dos Santos? Porque o ano passado nós falávamos muito aí que o Marinho, nós tínhamos uma dependência do atleta, né? E hoje não, nós percebemos aí principalmente na Libertadores da América. E o que nós percebemos é que não dependemos mais de apenas um jogador para fazer os gols dos Santos, né? O Ângelo tem um gol na Libertadores, aí seguido de Lucas Braga, aí depois vem o Pará, Marinho, ambos com um gol, né? Quem mais aqui? O Vinícius Balieiro tem um gol. E o Soteudo, né? Ainda tem o Kaique Fernandes também que já balançou as redes aí na Libertadores da América, né? Então assim, galera, tá bem distribuído, não temos aquela Marinho dependência mais, né? O que é muito legal, mostra que o nosso time tá bem entrosado e os papéis estão bem distribuídos aí dentro de campo. Então tem tudo para ser um bom ano dos Santos, principalmente na Libertadores, tá bom, pessoal? Ou seja, né? Este ano tem tudo para o Santos conquistar algum título. Não sei se Libertadores, não sei se Paulista, não sei se Copa do Brasil, não sei se Brasileiro. Tem tudo porque o elenco está bem distribuído aí nas suas posições. Apesar de ainda ter carência em uma posição, né? Que é a lateral esquerda, né? Eu acho que de meio campo nós estamos bem distribuídos. O Pirani assumiu bem aí a posição. O Carlos Sanches logo, logo vai estar voltando, provavelmente também vai estar renovando aí o seu contrato com o Santos. Eu acredito que nós estamos aí no caminho certo, tá bom? Então é isso, pessoal. À tarde nós faremos mais um vídeo. Vamos fazer aí o pré-jogo e também o pós-jogo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí as opiniões de vocês. Vocês acham que o Santos vai conquistar títulos este ano? Quantos e quais? Deixem nos comentários, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus e até mais tarde. Fui.